Rede Economia! Páscoa da Economia, recheada de preços baixos! Arroz Fantástico R$ 8,75 Açúcar Caravelas R$ 1,79 Café Bimbinela R$ 9,68 Linguiça Calabresa Perdigão R$ 9,99 Filé de Franco Sadia R$ 7,98 Escola Dão R$ 2,49 Papel Higiênico Neve Leve R$ 12, Pague R$ 11,12,98 Oferta Mais Economia! Arroz Fantástico R$ 8,75 Vem pra Economia! Rede Economia! Beba com moderação! Beba com moderação!